Vamos fazer hoje uma nova simulação de uma provável e suposta conversa semanal entre uma mesa de estratégia de compra de gado gordo de grande frigorífico que adquire gado em vários estados brasileiros e o time de supostos analistas de mercado. Pessoal, temos novas instruções para que vocês propaguem por aí sobre o atual cenário para o mercado do gado gordo, ok? Ok? Precisamos que vocês ocupem toda a mídia comercial do Brasil com esse novo discurso. Alguma novidade, chefe? Sim, quer dizer mais ou menos. Vamos lá. Diga que o mercado do boi gordo está operando em ritmo lento e com tendência de queda mantida, que na média as escalas de abate dos frigoríficos fecharam a última semana em 14 dias úteis, marcando o nível mais alto já registrado na história. Mas, chefe, temos visto em nossas entrevistas e palestras que cada vez menos produtores acreditam nessa conversa que a gente sabe como andam as escalas de abate no Brasil. Olha, a ordem é continuar falando isso, entendeu? Ok, então. Que tal voltarmos a falar que o valor do boi china caiu? Boa! Falem isso. Espalhem por aí que a cotação do boi china nas praças paulistas caiu e que nas demais categorias os preços estão apresentando estabilidade. Digam que com o clima seco e as escalas de abate para em média 15 dias, o viés de baixa ainda ronda os negócios. Mas não eram 14 dias? Ora, fale qualquer coisa. O importante é subir dos 10 dias de escala que estávamos falando anteriormente para mais dias, gerando o clima de excesso de oferta, já que estamos para entrar na entre safra e precisamos assustar o produtor. Ok. E do boi china? A gente fala o quê? Fale que o preço vem caindo no mercado do estado de São Paulo e que as indústrias frigoríficas abriram as compras ofertando R$ 2 a menos para a rouba do boi china. Mete aí R$ 225. Mas, chefe, o pessoal começou a entender que a China só compra carne barata no Brasil e que, por isso, a média de preço da tonelada exportada vem baixando tanto. Não é melhor refazer essa conversa? Que nada! Poucos pecuaristas sabem disso. E pior, a grande maioria ainda acredita que a China compra carne cara aqui no Brasil. Mete na boca do povo que a cotação da rouba em São Paulo está em R$ 222 para o boi comum, R$ 200 para a vaca e R$ 212 para a novilha. Diga que os preços estão caindo de norte a sul e que o boi china na região está em R$ 225 a rouba. Mas está ficando difícil vir com essa conversa de escala de abate para 14 ou 15 dias, sei lá. Meu, eu tenho 30 anos de mercado e essa conversa sempre colou. Poucos pecuaristas no Brasil param para pensar e entender que escala de abate é informação confidencial e que vocês não sabem nem como andam as nossas escalas. Imagine, então, a da concorrência. Continue com essa historinha de escala cheia, ok? Ok, entendido. Ré, caro assinante estrategista de mercado. Quando você dá um giro por aí e vê todos os analistas de mercado falando a mesma coisa, isso não é consenso, e sim consórcio e manipulação de informação. Meu amigo, praticamente todos os supostos analistas de mercado que estão por aí todos os dias ocupando a mídia comercial do Brasil, quando o tema é o mercado do gado gordo e da carne bovina, falam exatamente a mesma coisa. Ainda bem que você, e há tempos, percebeu isso. E agora a nossa equipe de pecuária e você estamos juntos na missão de mostrar este cenário aos produtores inocentes, que em pleno 2024 ainda acreditam em discurso de analista que de graça fala por aí o que está acontecendo neste mercado. Como você tem visto de graça por aí, a ordem é explorar ao máximo a seca do Centro-Oeste e as anomalias. Confira aí os mapas com as chuvas acumuladas para sete dias, para 30 dias A ordem também é bater e forte nos preços das propostas de compra da vaca gorda na região Centro-Oeste. Mas qual foi o valor do preço médio do indicador vaca gorda Centro-Oeste, que avalia uma média simples de área em três estados produtores, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no quinto mês de 2024? Veja que não vamos falar do valor da vaca de terminação ruim, que atualmente a China gosta tanto de comprar no Brasil. Estamos falando do valor da vaca gorda na região para boiadas de classificação BB. Boa terminação e boa logística. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br Acesse rural-Oeste.com.br